E aí, manos, beleza? Patof aqui e hoje mais um vídeo de Planet Coaster. Eu enrolei pra trazer, eu peço desculpas pra vocês por isso. Foi um final de semana meio corrido e Planet Coaster é um jogo que dá pra sentar e se concentrar e medir, não sei o quê. Cada vídeo meu leva mais ou menos meia hora de Planet Coaster, mas é quase uma hora e meia, duas horas de gravação por parque. Por conta dos detalhes e por conta dos caprichos e por conta dos objetivos. Então, realmente, quando você entrar pra jogar, eu tenho que tá assim. Vai rolar Planet Coaster. Tá aí, então me desculpa pelo atraso, vambora. A gente tem hoje o segundo parque da princesa Amelie, certo? A primeira foi a grande árvore, a segunda é a mansão Silversmith. A família vai abrir um parque temático em sua propriedade para reduzir as suas dívidas crescentes. Trabalha construindo um parque bem sucedido e manter o lugar vivo, com apenas algumas condições. Conservadores como são, o Silversmith só permite que atrações tradicionais sejam construídas. Então, dirige seus esforços de marketing para famílias e faz seus brinquedos valerem o dinheiro do ingresso. Ah, e construa com cuidado, pois os donos do terreno vão ficar com uma porcentagem dos reembolsos. Boa sorte. Ficou um pouco confuso, mas vambora. E eu vejo vocês. Se eu vejo o lote, vai demorar, vai demorar muito. Então, vamos cortar e eu volto para o... Não, já começou. Mansão Silversmith. Então, antes de mais nada, nós temos que analisar o cenário que temos aqui, certo? Bom, esse é o terreno Silversmith. As pessoas entram por aqui e passam por esse bonito caminho de grama. Dão toda essa volta para cá. Passam por aqui e entram por trás da mansão dos Silversmith. Eles passam por este túnel. Beleza. Passam... Olha aí, é bonita a escada, hein? A escadaria bonitaça. Mais caminho de grama, bacaníssimo, né? Muito lindo o local. Aí eles chegam aqui que tem o Rolling River, que é a atração atual do parque, certo? A gente vai dar uma olhadinha nele. A gente não pode mexer nele, inclusive. E aí, cá estamos nós com a mansão. Mansão essa que não tem nada. Então, é um parque completamente familiar. Meus objetivos fáceis são alcançar um valor de 15 milhões no parque e alcançar uma avaliação de 300. Então, esses são os dois primeiros pontos que a gente tem que valorizar e alcançar uma boa pontuação. Esse aqui, eu acredito que isso aqui é uma grande atração. É um grande brinquedo, certo? E é uma fininha mega curtinha que tem pra ele. Então, eu acho que talvez um dos passos seja aumentar essa fila. Bom, esse brinquedo aqui, como vocês podem ver, né? O cara, a galera, entra nesse brinquedão aqui e desce esse riozinho ao redor da propriedade. Não tem muito segredo, nem nada muito complexo. Ali dentro da terra é um caminho mais bem desenvolvido. Mas, realmente, eu acredito que isso tudo aqui é um grande brinquedão, né? Não tem muito o que mexer aqui. O que eu posso fazer é mexer no terreno ao redor. Eu acho que é a melhor estratégia, né? O pessoal tá reclamando da fila e pãs. Mas, ainda assim, é uma paradinha que traz algum lucro. Bom, vamos ver alguns brinquedos bem familiares que temos aqui. A gente tem o Hyper Spin. A gente tem o Magic Thrill. A gente tem o Teacups. E a gente tem o Venetian Carousel. Então, a gente tem quatro brinquedos à nossa disposição aí que são brinquedos mais básicos, né? Digamos assim. Você não necessariamente precisa aí encarar um brinquedo muito hardcore pra vir nesse parque. Deixa eu ver se tá sendo cobrado uma entrada. Não, não tá sendo cobrado uma entrada, mas está sendo cobrado... Ah, aqui não fala, velho. É porque também eu tô ficando no lugar errado, né? Acho que tem que ficar na fila aqui. Não, acho que oficialmente eu não posso mexer com este brinquedo. Eu não posso fazer nada. Eu acho que ele não entra nem pros ganhos. Vamos dar uma olhada no gerencialmente do parque aqui, ó. A gente clica aqui em Contas. Deixa eu acelerar a velocidade e vamos ver o que acontece. O parque, em março, terminou com um lucro de 25 mil. É isso? Com um fluxo de caixa de 25 mil? Tô louco. Como é isso, velho? Dinheiro de outras fontes. Empréstimos. Ah, garoto. Então, peraí. Estão reduzindo essa velocidade, amigo. Cadê o empréstimo disso aqui? A gente tem um empréstimo de 25 mil dólares que está comendo 750 dólares por mês. Certo? Tudo isso dificulta bastante a nossa situação. Deixa eu ver como estamos de funcionário. Não temos animadores, faxineiros, nem nada do tipo. Então, o parque está todo cagado, velho. Só a gerencia do parque está dando uma grana. Mas como não tem funcionário, isso facilita um pouco. Nossa Senhora! Ah, que caos! Que caos, jovens! Resolver isso aqui vai ser muito difícil. O primeiro investimento vai ter que ser nos brinquedos, certo? A gente vai ter que criar uma fonte de entretenimento que não dependa necessariamente dessa bagaça. A gente tem uma trilha que passa por tudo aqui por fora. E talvez eu utilizar dessa decoração seja uma ideia boa. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou construir alguns brinquedos aqui por essas bandas cercando aqui. São brinquedos bem tranquilos. A gente tem que colocar uma entrada nele para cá. Tem que colocar uma saída nele que vai jogar a pessoa de volta no caminho. E temos que conectar a entrada com o caminho aqui, que vai ser isso aqui. Bom, isso aqui vai ser a nossa fonte de renda, certo? Essa é a nossa fonte de renda primária. Está obstruído por quê, diabo? É o quê, diabo? Por que que... Eu preciso arrumar isso aqui, mano. Eu não sei por que essa bagaça está quebrada. Essa bagaça... Mano, isso aqui vai ser muito difícil mesmo, velho. Ué, todas as saídas aqui são bloqueadas, mano. Eee, qual é que é, rapaz? Qual é que é, rapaz? Eu não tenho espaço para colocar essa saída, mano. E aí? Gente, dá para eu mover esse brinquedo para algum lugar um pouco mais tranquilo? Cara, eu acho que na real é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar a saída para cá. É entrada por ali, ok. A gente vai em caminhos e a gente vai deletar todo esse caminho que a gente fez aqui, porque está errado, certo, jovens? Então, eu acho que eu vou fazer um parque meio distante daquilo ali, porque talvez eu não queira pessoas andando naquela região que não necessariamente me traz lucro, certo? Eu não deixo de ter um problema resolvendo com esse parque, né? Vou colocar um caminho bonitinho de pedras, que é bonito, ok. Essa aqui é a entrada, então eu quero fazer ela por aqui, assim, ó. E a saída, eu quero jogar ela um pouco mais por fora. Por quê? Se eu jogar ela para o outro lado ali, vai ficar mais bonitinho, vai. Ah, eu coloquei o caminho errado, mano. Olha o caminho de... Eu não sei fazer aquele caminho de natureza aqui, ó. Por que eu estou fazendo a saída para cá? Porque eu quero que a pessoa passe pelo brinquedo, certo? Entre no brinquedo, saia do brinquedo e continue indo rumo ao brinquedo principal, que é aquele ali, a atração principal do parque. Esse brinquedo, por exemplo, já pode abrir. Vamos abrir mais alguns brinquedos? Então a gente abriu o carrossel. Ele é o mais... Não, ele não é o mais baratinho, não. Tem uns mais baratinhos. A gente vai colocar todos os que a gente conseguir nessa região, certo? Vamos tentar deixar isso aqui bem mágico. Deixa eu mover essa árvore para cá, assim, ó. Aí, nesse brinquedo aqui. Vamos colocar uma entrada mais ou menos nesse mesmo padrão. Por quê? Porque eu quero que as pessoas mantenham esse fluxo. No caminho do castelo, passa no brinquedo, brinca. Ele é caminho natural. Não tem, né, mano? Não tem mesmo. A fila precisa ser aquelas pedrinhas. Ok. Isso aí não é um problema, creio eu. Então, isso aqui vai começar a atrair gente por parque, certo? Então quando eu acabar essas obras, na verdade... Quando eu acabar isso aqui, eu vou ter que começar a contratar limpeza, banheiro, esse tipo de coisa. Beleza. Então, ó. Vocês estão vendo? Então tem o primeiro brinquedo, tem o segundo brinquedo. Todos têm o mesmo padrão de fila que vai levar eles de volta para a fila do castelo grande. E ao mesmo tempo, ainda deixar eles num caminho onde eles vão ver os outros brinquedos. Porque eu preciso que as pessoas usem esses outros brinquedos, porque é isso que me dá dinheiro, certo? O brinquedo mais caro é o Magic Thrill. Que é um negócio meio de fado. Então, talvez seja legal. Vamos manter esse padrão. A entrada aqui e a saída aqui. E agora a gente conecta o caminho. Beleza. E aí a gente faz um caminho natural que leve para fora do brinquedo. Olha esse aqui, inclusive. Se a pessoa sair desse brinquedo e for embora, não tem muito problema para mim. De verdade. Certo. Então a gente tem aqui agora esse caminho dos brinquedos. E, pãs, eu preciso abrir os brinquedos, certo? Vou dedicar meus aqui. Vamos embora. Eu já contentei os dois objetivos fáceis, porque eu valorizei o parque, creio eu. Bom, todos os brinquedos estão abertos. As filas vão começar a se espalhar. E agora é a hora que eu preciso realmente construir... Banheiros e restaurantes, certo? Então vamos focar primeiro em banheiro. Tem o do vilarejo, tem o do palhaço e tem o do planet. Então a gente vai colocar o vilarejo. Então aqui, bem no meio dos três brinquedos, vai ter um banheirinho. E a praça de alimentação tem que ficar meio longe para as pessoas não passarem mal. Então eu vou pegar o balanço de soldetos. O balanço de soldetos. Vamos ver, tem uma loja pirata pequena, não faz sentido. Essa loja de hambúrguer aqui ao mesmo tempo é feia também. Essa loja do vilarejo aqui, beleza. Essa aqui vai ser... Vamos ver, essa aqui tem bebidas e comida. Mas a gente tem só comida. E eu preciso pegar uma de bebida também. E vai ficar aqui na frente, essa pequenininha daqui. Certo? Então beleza. Então temos bebidas, temos comida. A gente precisa colocar agora lixeiras e contratar pessoas. Certo? Então vamos colocar aqui, ó. As lixeiras de barril ou de coração do vilarejo. Vai ser de coração do vilarejo. Uma para cada estabelecimento. Aqui tem o de hambúrguer, né? Então vamos colocar duas aqui no meio também. Vamos colocar umas por aqui porque o pessoal tem mania de levar as paradas, né? A gente está no meio também o pessoal gosta de jogar fora e fãs. Então beleza. Então tudo aqui está garantido. Agora vamos contratar pessoas. Isso é importante para caramba também. Tem que vir em funcionários. Bom, a gente precisa de um faxineiro por aqui. Eu preciso também de um mecânico por aqui. E eu preciso de alguém para animar que vai ser a princesa Amelie, no caso. Certo? Ela vai ficar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a escala de trabalho deles. Então essa aqui vai ser uma das escalas. Eu vou selecionar esse pedação aqui do parque. É isso, ó. Tem três brinquedos, cinco instalações. Então, nova área do parque. Eu quero atrair os turistas para esse lugar. Então eu vou salvar essa escala de trabalho, certo? A nova área do parque. Eu queria colocar essa escala para eles. Escala na nova área do parque. A princesa Amelie. O faxineiro está na nova área do parque. E o mecânico está na nova área do parque. Beleza. Deixa eu ver quem está insatisfeito. A animadora está insatisfeita. Mas agora vamos dar uma corrida no tempo. Vamos ver o que acontece, certo? Eu preciso ficar de olho nas finanças do parque. Porque isso é a parte mais difícil, né, mano? É... Ó, esse aqui é o mês dos investimentos. Ok. Cinco mil negativo, mas está reduzindo. Não, está aumentando. Está aumentando é porque eu estou gastando mais para manter o parque do que estou ganhando dinheiro com as minhas atrações. Estão todas abertas? Você está aberto. Por que você não tem fila? Tem que ter um cara ali dentro, mano. O que está acontecendo? Aquilo parece ser boa, pãs. Avaliação do cenário. Ok, não tem um cenário, certo? Talvez seja um problema aqui no parque. Agora, o que eu posso fazer também, no lugar de construir um cenário, é roubar essas peças. Essas árvores aqui desse lado. Esse canto aqui, ó. Dane-se. Porque a real é que eu não estou me importando com aquele lado do parque e esse tipo de coisa. E acho que vai mudar muito pouco. E aí eu quero mover todas elas para cá. É isso mesmo que eu vou fazer, mano. Vamos roubar árvores do parque e movimentar as árvores para o outro lado, ok? Então, ó. Tudo isso aqui deixa esse lado mais pesado, né? Fica meio desequilibrado de olhar assim de longe, mas... É como se eu tivesse aí acertado a decoração desse lado do parque aqui, queridos. Deixa eu mexer em muitas árvores ao mesmo tempo. A ideia aqui é vencer os desafios, certo? Então a gente vai focar nisso mesmo. Tudo que eu conseguir de árvore aqui, eu vou passar para lá, mano. Caguei, caguei, caguei. Vou roubar tudo aqui, ó. Tá destruído. Ai, que saco. Vamos lá. Não deve ser tão difícil aqui montar essas árvorezinhas para esse lado. Ai, ai. Para cá. Esconder as filas, né? Colocar bastante cenário aqui. Depois eu penso em decoração. Por enquanto, o meu objetivo é tornar esses brinquedos um pouco mais interessantes. Não que tenha adiantado muito. 18%, 6%. Aquele ali deu prejuízo. Esse aqui ainda deu lucro. Mas as pessoas gostam do brinquedo, né? Ai, o dinheiro está negativo ainda, mano. A gente vai provavelmente ter que mexer no dinheiro do parque. Até porque eu preciso investir em campanhas de marketing. Então eu preciso dar um jeito de salvar a situação financeira aqui do parque. Que está muito complicada. Deixa eu dar uma olhada em funcionários. Eles estão todos infelizes. O que ele está falando? Acho que estou contente. Acho que estou contente. Estou contente com o meu contra-cheque. O Felipe. Eu ganho aqui. Eu mereço. Essas coisas são tranquilas. Tem pouco movimento. O animador. Está tudo bem. Eu acho que as coisas são bem tranquilas. Ok. Porque também está com pouca gente. Onde está, amiga? Está no meio do nada? Meio munga, né? Está tudo bem. Tá. De pessoas visitando aqui, a gente tem adultos em grupo. Temos muitos adolescentes e poucos familiares. Então, talvez um último investimento seja numa campanha de marketing. Que atrai a famílias. Apelo de vizionista atrai famílias e mais e menos adolescentes. Ok. Tira a renovação automática e deixa rolar um mês. Eu preciso realmente tentar dar uma aumentada nesse parque aqui. Famílias gastam muito dinheiro. Aliás, ao ponto de que talvez valha a pena eu aumentar aí. Está 3,50 para entrar nesse brinquedo. Por exemplo, isso aqui vai para 4,70. Um aumento bolado. Esse de 4,50 vai para 5,40. Esse aqui de 4,50 vai para 5,60. O pessoal está achando a fila desse brinquedo muito demorada. Mas pouco me importa porque eu não estou conseguindo visualizar o lucro que esse brinquedo me traz. Talvez na gerência do parque. Tipo que a gerência é o Rolling River, né? Aí, ó. Beleza. Consegui chegar na gerência dele. Ele me dá muito rendimento mesmo. Porque ele é bem feito. Ele é bem decorado. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vamos jogar o preço dele lá em 14 doletas. As pessoas gostam dele. Ele traz lucro. Ele é bem enfeitado. É mentira. Nossa, só porque eu vi agora. Cadê? 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 Solistar em remodelação ou solicitar em inspeção. Ok. Então, na verdade, uma coisa que vai mudar muito é que eu estava contando que eu pudesse deixar aquela escala funcionando. Eu não posso deixar aquela escala. Eu vou ter que fazer a galera andar para cacete. Eu queria cagar para aquele lado do parque, mas eu não posso, certo? Então vamos deixar o trânsito livre para tudo. Inclusive para ela. E aí eu vou solicitar uma revisão aqui. Aí, ó. Mano, mas é sempre um problema, velho. Aí, boa. Inspeção. Beleza. Então ela está solicitada. Daqui a pouco o cara vem e arruma o brinquedo. Vamos deixar rolar um pouquinho mais. E ver se os funcionários agora se agradam um pouco mais. Eu aumentei o preço de tudo. Que, em teoria, deveria aumentar os ganhos do meu parque. E eu investi em marketing. O que deveria trazer, em média, um pouquinho mais de pessoas. Talvez não para esse mês, mas para o próximo. A gente está olhadinha nas contas. Mês passado foi muito negativo. Esse mês foi um pouco negativo. E agora estamos entrando com um mês positivo. Ou não. Ou sim. Ou não. Está rolando um café de marketing ainda. Está comendo um pouco minha verba. Vamos ter calma aqui. 52 negativo. 5 positivo. D6, 11, 8. Fica nessa. 51. Às vezes aumenta. Às vezes diminui. Mas beleza. De um mês muito positivo. Por causa de um empréstimo. Aí veio um mês muito negativo. Que são os investimentos. Veio um mês mais ou menos. Que é o começo do parque. Então a gente estava realocando as paradas. E agora está vindo um mês. Não é no verde nem no vermelho. Está acontecendo no azul. Eu não estou nem lucrando e nem tomando prejuízo. Mas já é. Já é um caminho. Já é um caminho. Já é uma parada que já está me dando um pouquinho mais de orgulho aí de olhar. Vamos ver se as contas se mantêm desse jeito. Deixa eu ver se os funcionários estão satisfeitos. Eles não estão satisfeitos de maneira geral. Acabamos a campanha de marketing por algum tempo. Agora o dinheiro deve subir. Menos verba direcionada para marketing. Mas ainda não ganho. Consertou o brinquedo. Ah, esse brinquedo estava quebrado até agora. Isso é muito sério mesmo. É um brinquedo caro para cacete. A campanha está feita em questão de contas. Agora o dinheiro está arredondando para cima. Isso é bom. Isso é bom. Estamos gastando muito, cara. Estamos gastando muito. O salário é bem alto. O custo de marketing foi bem alto esse mês. Hum, negativo não, gente. E funcionários. Vamos fazer o seguinte. Cadê a animadora? Ela não está feliz. Ela vai ser demitida. Não estava dando muita coisa, não. O desempenho dela estava muito baixo aqui no parque. Pelo menos a gente diminuiu um pouco o salário. A gente está conseguindo manter o lucro. Se eu for dar uma olhada nos objetivos, a gente já conclui os primeiros. O próximo é alcançar um valor de 20 mil no parque e alcançar uma avaliação de 600. Ah, é mais difícil você pagar os empréstimos mesmo. Mas se eu conseguir fazer o parque valorizar no nível que o jogo espera que eu consiga, eu acho que vai rolar. Deixa eu conferir os ganhos de cada brinquedo. Lucrinho. Preju. Lucro do mês anterior. Ih, ok. Cadê o outro brinquedo? Então tem dois brinquedos mantendo um brinquedo, né? A gente fechou ali. Deixa eu ver como é que foi o último mês. Finalmente fechou o mês. A gente fechou no positivo em 430 dólares e esse mês a gente está fechando no positivo novamente em 400 e poucos dólares. Se eu continuar trabalhando no terreno até a hora que chega no parque, eu acho que é possível que a gente consiga uma pontuação bem bacana. Há muitas lixeiras transbordando. Ok, não é o meu problema no momento. Então já que está rolando uma grana, eu acho que eu vou investir. Eu vou investir em mais um brinquedinho aqui no parque. Eu já fiz todos esses, né? Falta somente o Hyper Spin. Eu vou até adorpor um pouco de frame aqui pelo brinquedo que eu quero colocar. Eu vou colocar ele para cá. Vamos colocar a entrada dele aqui. Vamos colocar a saída dele por fora. E vamos conectar aqui ele ao... A entrada, né? Beleza, aqui é um. Caminha de grama. Beleza, ampliado. Ok, então temos mais um brinquedo. Ele já está inaugurado. Eu já vou aumentar o preço dele, inclusive de 4 ele vai para 5,20. E vamos ver o que acontece, né? A gente precisa dar ainda... Tem mais espaço para ganhar daqui até lá. Talvez a loja não seja uma boa ideia. Deixa eu ver que loja que está morta. Vamos dar uma olhadinha na diferença do parque. Pelo funcionário a gente sabe qual loja que não está boa. No caso é o Philip Varner, é nessa loja aqui. O que eu posso fazer é mover essa loja aqui para o outro lado. Eu obrigo a pessoa que quiser beber alguma coisa a caminhar pelo parque. O cenário é bonito. A pegada está funcionando. E agora eu acho que eu preciso deixar o jogo correr um pouquinho para ver se a gente vai conseguir lucrar. Então as muitas notificações que temos... Está tudo rodando muito bem. Está tudo funcionando bem no parque. O número de famílias aumentou. Os adolescentes também estão muito altos. Talvez uma segunda campanha de marketing não seja de se jogar fora. A renda do parque está muito bem. Agora é só deixar correr um pouquinho. Vamos ver aonde que isso aqui vai parar. Caraca, pera. O que aconteceu aqui? Tá, aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo. Beleza. Não, está tudo certo, mano. Preço está certo. Ok. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Está tudo arrumado. Está tudo pronto. O parque está lindo. E eu vou mostrar para vocês cada detalhe, cada coisinha que eu fiz já para deixar tudo no esquema. Ainda não está pronto. Ainda preciso, por exemplo, alcançar a avaliação 600. Mas eu acho que isso é coisa de tempo. Eu vou mandar pesquisar mais alguns brinquedos e coisas do tipo. Acho que o mais difícil realmente vai ser pagar todos os empréstimos. Mas talvez seja até só uma questão de paciência. Vocês vão entender. Bom, vamos dar uma voltinha pelo parque. Quando você chega, você tem uma entrada estilo contos de fadas. Já que a temática do parque é um parque de família. E a ideia de ser um parque contos de fadas. Então essa é a entrada. Ela é bem tranquila. Ela é bem bonita. Ela foi bem baratinha. Acho que coisa de 800 dólares. Eu consegui construir ela. Você vai passando por esses caminhos todos naturais. Cheios de lixo. Com algumas declarações. Como o bobo da corte e a bruxa. Você tem a primeira loja. Uma loja de bebidas. Certo? Isso é muito importante. Porque foi uma mudança que eu fiz. E que deu muito certo. Depois da loja de bebidas você tem o carrossel. Também é um brinquedo aí que está dando prejuízo, né? Parece muito devagar pra mim. Ok. Então ele está dando prejuízo. Eu preciso dar uma olhada no porquê que essa barata está dando prejuízo. Rendimento mensal potencial de 11 anos. Custos mensais. Então pra isso eu vou ter que aumentar. Vamos ver. Eu vou arriscar aumentar isso aqui pra tipo 330, tá ligado? Mas ficou muito caro o rolê. Muito caro mesmo. Não acho que vai. Ah, mas tem gente vindo. Beleza. Então talvez... Eu não sei o que fazer. Porque por enquanto ele só deu prejuízo nesse negócio aqui. Eu não sei se ele está muito caro. O pior que as pessoas não falam se ele está muito caro, né? Eu vou baixar o preço dele bastante, mano. Eu vou pôr ele como um dos mais baratinhos aqui. Tipo 3 dólares, tá ligado? 2,70 assim. Vamos ver se eu consigo pelo menos lotar essa fila. Eu acho que é uma boa maneira de se pensar. Vamos deixar ele quieto. Qualquer coisa dá pra deletar ele logo menos. Bom, um pouco mais à frente temos aí o nosso passeio das xícaras. E esse sim está trazendo um certo lucro pro parque, beleza? A avaliação dele é realmente bem positiva. Apesar de que eu poderia melhorar um pouco o cenário da fila dele. Então talvez seja uma coisa que eu vou investir agora no próximo vídeo. Certo? Um pouquinho mais pra frente temos aí o Magic Thrill. Muito bem avaliado, com uma boa fila. E o pessoal realmente fala que vale a pena. Ele traz um lucro bacana. Bom, pouquíssimo de lucro, né? Mas até que eu acho que está bom. Não vou reclamar por enquanto, né? Bom, vamos para o próximo aqui. Temos o Hyper Spin. O Hyper Spin, ele está sendo bem avaliado. Ele tem um bom lucro. A fila tem um bom tempo. Mas a decoração também está meio fraca, né? Eu preciso pensar nisso. Quando você vem pra cá, você tem aí a lojinha de hambúrgueres. Isso aqui. Então como vocês podem ver, eu separei. Valeu muito a pena os funcionários. Agora eu estou muito mais satisfeitos. Porque tem muito mais movimento aqui. Certo? Aqui temos uma torre de relógio mais decorativo. Uma torre também. Uma paradinha mais simples. Você dá toda a volta e você vai para esse brinquedo aqui. Que tinha um segredo muito bom. A fila dele era muito curta. Então como eu aumentei a fila dele, ela está sempre bem movimentada. Até gera uma certa reclamação da galera. Mas o brinquedo está funcionando muito bem agora, né? Então como vocês tiverem se eu consigo acessar aqui o resumão dele. Ele traz um lucro absurdo. Ele está trazendo tipo 2 mil dólares por mês de lucro. Ou seja, ele está carregando o parque nas costas. A avaliação dele é muito positiva por causa das filas e tal. Então ele é um brinquedo muito top. Muito top mesmo. Apesar do pessoal achar que a fila dele demora. Eu reduzi os tempos. Mas eu não vou mexer em mais muita coisa não. Porque eu posso piorar. Ele ainda está trazendo um belíssimo lucro. O último mês foi um pouco mais fraco. Mas ainda assim as finanças do parque estão muito bem, pessoal. Eu estou aí fazendo as 500, mais de 500, 600 por mês. Pagando aquele empréstimo que a gente tem, certo? Lembrando que a gente tem um empréstimo. Aqui a gente pode até, quem sabe, aumentar um pouquinho. E diminuir um pouquinho a dívida. Então isso aqui, por exemplo. A gente teria aí um pouquinho mais de redução de tempo da dívida pagando 800 dólares. Então dá para deixar a parada jogando agora. Acumular uma grana antes de pensar em mais investimentos. Eu preciso melhorar todas as filas. Vamos ver se esse brinquedo aqui ainda não... Não está muito legal. Mas a avaliação do pessoal está subindo. A gente está quase batendo a avaliação 600. Que é a nossa grande meta nesse parque, certo? Então isso já é algo positivo. Mas eu realmente acredito que talvez melhorar as filas seja um caminho. É a última chance que eu vou dar para esse carrossel também. Se por acaso eu melhorar a fila dele, nada mudar. Aí é baubau, eu deleto ele. A gente coloca outra parada no lugar. Essa é uma parada que morreu faz muito tempo. Mas enfim, pessoal. Vamos ver por aqui. Fica para o próximo vídeo. A conclusão desse desafio do parque, do castelo da Amelie. Que é um parque temático de fadas. E eu sei que estamos nos aproximando de parques de um parque futurista. Que vai ser muito legal. Tem muita coisa para decorar. Muita coisa para arrumar nesse parque ainda. E é a hora que ele engatilhar. Mas vocês já sabem que aí o bagulho é só crescer eternamente. E a coisa fica muito louca mesmo, né? Manos, gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Depois tem muito mais Planet Coaster para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Me desculpem pela demora com esse vídeo. Mas eu acho que vale a pena. Porque esse jogo é muito bom, gente. Nossa, é muito bom. Tamo junto, manos. Beijo nas montinhas. Até a próxima. E valeu.